Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal, meu nome é Felipo Bellini, e hoje a gente vai falar sobre RPG, Rolling Play Games. Esses jogos que a questão dos anos atrás deram muito o que falar aqui no Brasil, envolvidos com bruxaria, blá blá blá, um monte de besteira, e hoje em dia tem retomado ao know-how, mais pessoas tem voltado a jogar, novos sistemas tem aparecido, novos editores. E aí Mariane, sobre o que, como é que a gente vai fazer esse vídeo sobre RPG? A gente vai falar sobre o que é o RPG, como ele funciona e nossa experiência com ele, RPG é um vídeo bem legal, tanto para as pessoas que já jogam ver nossa opinião sobre, quanto as pessoas que não tem menor idade do que cedo. Então, vocês estão vendo a mesa repleta de livros, né, a gente tem alguns livros que estão entre os nossos prediletos, não são todos os livros porque, como Mariane bem disse, não ia poder mostrar tudo num vídeo. Mas, até se vocês gostarem da temática, a gente pode fazer vários outros vídeos no estilo. Eu já jogo RPG há muito tempo, na verdade eu nasci num beijo praticamente jogando RPG e muitos dos meus amigos jogam RPG hoje em dia. E a gente tem o nosso grupo já de longa data. O que que eu quero falar sobre RPG assim? O que que eu queria que vocês vissem? Primeiro, o RPG ele é uma cultura de jogos baseados em narrativa. Então, antes da gente pensar em jogar pedra em RPG, em associar RPG com bruxaria, a gente pode pensar que o RPG é um estilo narrativo de contação de histórias muito, mas muito mesmo puxado do teatral e do board game que são esses jogos de tabuleiro que comumente e cada vez mais tem entrado na cultura do brasileiro. Então, é um jogo bem legal, estimula a criatividade, principalmente das pessoas que são mais novas, que estão no processo de desenvolvimento ainda, então é um jogo bem legal que ele vai estimular diversas e diversas capacidades na criança e no adulto como o AZ. É um jogo bem criativo em que você pode ser qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer universo. Exato. Então, basicamente, o RPG ele começa com uma estrutura de jogo em um grupo de amigos onde você monta um faz de conta e conta uma história através disso. Esse faz de conta pode ser qualquer mundo. Eu posso estar na Roma Antiga, interpretando personagens da Roma Antiga, como eu posso estar num cenário gótico, jogando com robes, homens e vampiros, assim como eu posso estar num cenário futurista, cyberpunk, fazendo uma história meio Mad Max. E ele funciona muito como criação e convenção de histórias, onde não apenas uma pessoa conta a história, mas várias pessoas contam a história. E o legal do RPG é que você sempre tem uma pessoa em geral, ou você pode oscilar de sessão em sessão, que vai administrando essa história, ela monta o seu cenário, ela representa os NPCs, ela gera os conflitos. Ela narra a história. Ela vai narrando a história e oferecendo desafios e elementos dramáticos para que os jogadores que interpretam personagens possam estar se relacionando com esses conflitos baseados em um papel que eles antes montaram. Daí aqui você tem a ficha, não sei se ela é bacana de mostrar, muito menos acredito que vocês estejam vendo direito, mas tem assim, os atributos, força física, agilidade, intelecto, astúcia. Essa é uma ficha de jogo de Star Wars Fronteira do Império. As skills e, atrás aqui, os poderes dos personagens, das habilidades dos personagens. A raça, a espécie, a carreira, as redes de especialização, os arquétipos, os personagens. Então, enquanto um apresenta a aventura para os outros e vai colocando cenas para que os outros se relacionem. Que é o mestre, né? Que é o mestre. O jogador, ele vai se articulando com os outros jogadores da mesa para vencer as atribulações daquela relação e conseguir ir ultrapassando e montando a história para o seu personagem. Então, basicamente, é um romance contado na hora. E é isso que atrai tanta gente para o RPG. E é isso que diferencia ele do RPG online. O RPG online também, você é um personagem, você vai construindo história. Os mais bem montados apresentam um campo aberto com diferentes resoluções e diferentes destinos. A diferença é que, enquanto você está no jogo eletrônico, você só tem algumas possibilidades de situação. E quando você está no jogo de papel, onde você joga com seus colegas em uma mesa, você tem milhares de possibilidades. O infinito vai depender ali da criatividade de vocês e das complicações que vão sendo montadas. Além do fato de ser realmente outra história, outro universo. Você está ali com seus amigos, jogando pessoalmente, interagindo. Do que você está jogando online no computador. Com mais que você tenha como conversar com os outros players, escrever no chat. É muito diferente você jogar o vídeo. É muito legal, é muito divertido. É realmente divertido. Acho que se tem uma sequência, é a sensação de imersão que o jogo de RPG de papel dá. E a diversão. A ideia de você fazer coluir com outro colega. A ideia de poder ir para implicações mais políticas, mais sociais. Então é bem interessante a premissa dos jogos. Aqui tem alguns jogos, né? Que Lobisomem Apocalipse, onde você interpreta um lobisomem e vive num mundo em que os lobisomem são heróis e protegem a terra e protegem Gaia. Mas dentro dos grupos de lobisomem você tem diversos outros lobisomens. Você tem o famoso D&D. Essa daqui é a versão 3.5. Hoje em dia tem até a quinta edição. Acho que tem alguma aqui, né? Não. Tem. Tá lá. Mas... O mais famoso foi o primeiro RPG a se popularizar e ser reconhecido como um estilo, né? Onde você interpreta personagens no mundo de fantasia. Você é o guerreiro, você é o bardo, você é o bárbaro. Em conceitos medievais, mas que enfrentam criaturas fantásticas. O que você tem mais aqui que eu posso mostrar pra vocês? Você tem Dark Heresy, que é um jogo onde você vai ter diferentes personagens em diferentes mundos com batalhas espaciais pós-apocalípticas. Tem um jogo muito interessante que é o Dark Heresy, tanto para computador quanto um jogo de miniaturas e cenários, que é massa, é o bicho. Então assim, em RPG você tanto pode usar como base esses livros, que já tem o universo, toda a história narrada. Tem o perfil de cada personagem que você pode se tornar, quais são os poderes, quais são as armas que você pode escolher. Ou você pode inventar a sua própria história. Então assim, é muito livre, é muito liberal o quão você pode jogar, o quão longe você pode ir em suas histórias, nos seus jogos. É, inclusive agora mesmo a gente montou um sistema e adaptamos um cenário do Harry Potter e temos tido uma mesa onde nós jogamos com o personagem de Harry Potter. Criando histórias paralelas, como se fosse uma fanfic, só que consolida por todos os outros. E também tem a terceira alternativa que é você se basear nesses livros que já existem e a partir deles fazer as suas modificações. Então assim, é muito divertido, você tem várias opções no mercado de histórias que você pode fazer e você pode escolher ou criar sua própria história que também é bem divertido. Exatamente. Aqui vocês tem os vários dados de RPG, deixa eu colocar aqui mais no foco. Onde você, é que daí vem aquela pergunta, tá, se RPG é tão bom assim, o que o dado tem a ver? Porque o dado lembra aposta, lembra bozó, lembra aqueles jogos. Mas não, o dado, ele é baseado numa teoria chamada teoria do caos. Onde você acredita que nada é certo, nada que você vai fazer funciona plenamente. É assim na vida real, né, tudo que a gente planeja e monta e diz que vai fazer acontece. Que eu diga a Lady Murphy. Que diga a Lady Murphy, ó, que tá aí pra... E daí existem os dados no RPG que vão funcionar exatamente pra que a gente possa colocar essas situações de previsão. Então eu determino o seguinte, eu vou... Eu vou dar um... vou pular a batente de um muro. E daí o meu personagem vai tentar, ele tem as estatísticas na ficha dele que talvez facilitem pra que ele pule o muro ou talvez não. Mas é o dado, quando eu jogo esse dado, certo? Que vai dizer se eu consigo e não. Ou não. Daí, na maior parte dos jogos, não em todos, você tem um menor número que representa uma falha crítica. Que é quando você realmente se machuca. Quem nunca foi chutar uma bola sem querer pisou a bola e se estava com o chão. E você tem o 10, que é quando você consegue dar aquele super gol no futebol de flaca. E as pessoas ficam assim, nossa, esse cara joga muito. E você no fim não joga muito, mas você deu sorte ali. Tipo assim, você pula o muro e ainda dá o mortal carpado pra frente. Então assim, você expande a sucesso. Exatamente. Ou se você realmente não for tão bom em pular o muro, você consegue pular o muro com muito sucesso. Sem se machucar, sem torcer o pé. Essa é a grande sacada RPG. E é isso que os dados dizem. Os dados é o quanto você tem sucesso ou não em determinada atividade somado às habilidades que você já preencheu na ficha. E a sua construção do personagem vai depender tanto do que os dados vão te dar, tanto da construção que você mesmo fez do seu personagem. Que você personalizou. As habilidades que você escolheu inicialmente e quais são as habilidades que você planeja ao longo da história ganhar. Então você pode traçar o caminho pro seu personagem que junto com os dados vão resultar no caminhar da história e da sua personagem na história. Perfeito. Bom pessoal, acho que esse foi o primeiro vídeo sobre RPG. Se você gostou, comenta aí. Eu tenho a expectativa de mostrar os sistemas e falar o que são. Mas, RPG é isso. É criação, montar uma história, uma continuidade. Sentar em um grupo e se divertir. É um hobby relativamente muito barato. Porque tu compra um livro, se você rachar o livro com seus amigos, você paga tipo 10 reais cada um num livro desses. Você pode baixar PDF porque tem histórias antias e já estão liberadas. Ou você pode criar sua história. Você pode criar sua história e criar seu sistema. Eu lembro quando a gente era criança, a gente jogava Pokémon, criança mesmo, sabe? Nove anos, oito anos. E a gente jogava Pokémon no Joaquin Poe. E super funcionava. Dava muito certo. O importante é você abstrair. A ideia é abstrair o preconceito. Dizer, ah, não vou ser preconceituoso, vou tentar, vou aceitar que as pessoas se coloquem. E entender que é um jogo que necessita leitura. Então, se teu filho tá jogando, se você tem interesse em jogar, saiba que depende, demanda leitura pra ele se divertir no jogo. Ele vai ter que ler, vai ter que interagir. E que dá uma inteligência interpessoal absurda. As pessoas que jogam RPG com um pouco mais de frágica, com um pouco mais de tempo. Consequentemente, elas se relacionam muito bem. Elas têm boas relações de trabalho. Elas se comportam. Até porque é um julgamento constante. É uma realização de desafios constante. É muito difícil quando você ferra o seu personagem, você não ter vontade de puxar os cabelos do mestre. E daí entender que isso é um jogo que é uma brincadeira. E é pra isso que ele serve, pra se divertir e nada mais. É isso? É isso. Então é isso. Até mais, pessoal. Até a próxima. Foi ótimo vídeo. Valeu. Valeu. Tchau.